Não se esqueça de se inscrever nos canais de parceiros, se você quer se tornar um parceiro do canal, simplesmente preencher o formulário que está no link na descrição, valeu e fui. Tá esperando o que? Vá na OneGamer, link na descrição. Olá galera do canal, tudo isso com vocês? Tô aqui o Gematologo fazendo uma divisão top pra vocês, e dessa vez mais outro tutorial belezófico pra vocês, já se inscreva no canal, deixe seu like top aí, não se esqueça de passar nos canais de parceiros, tá? É, passe aí, tem Hitler, tem Paulo Kut, tá? Tem vários outros canais aí, beleza? Dá aquela passadinha lá, comente a hashtag GematologoVlog, beleza rapaziada? É, se inscreva aí, deixa seu like de novo, tá? Caso você não me deixou. E o tutorial de hoje vai ser bem top, né pessoal? Vai ser aqui ó, do Play Animes, beleza? Uma topzera mesmo pra você tá assistindo seus animes aí, pra você fazer uma maratona, né, de animes, sei lá, de Boruto, se você for conversar Boruto. Eu indico muito esse aplicativo aqui, beleza? Bom, solta, entra aí e bora pro vídeo. Põe mais uma noite aí na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a roupa do cabelo bagunçado, que é por mim misturar. Bom, vai entrar aí na descrição, tá? Esse aplicativo aqui, vamos entrar nele. Ahn, você acabando de instalar e entrar no aplicativo, tá? Aparecer essa telinha aqui, beleza? Não sei se você tem que aceitar e continuar. Ahn, vamos ver. Aí. E vai pedir pra você conectar com uma conta sua, conta sua, tá? Aí, pessoal, pronto. Acabou de conectar e logar com uma conta sua e já estamos dentro da aplicativo, que coisa maravilhosa, galera. Aqui nesses três pontinhos aqui, ó, dá pra você ver temporadas, recentes, categorias, tal, ó, lista completa. Bom, o que que é assim? Quando eu tiro o dia pra gravar, passa, é, sei lá, até avião aqui, ó. Bom, vamos lá então, lista completa e tudo mais que você volta. Enfim, rapaziada, ó. Vocês podem vir aqui, ó, por exemplo, categorias. Tem categorias de anime, né? Aventura, Santa, lá, comédia, chinês. Detetive, dublado, já apareceu Naruto aqui, né? Enfim, aqui na tela inicial, aqui, ó, vocês podem vir aqui nessa barrinha de pesquisa. Vocês pesquisam o anime que você quer, por exemplo, Naruto. Beleza, pesquisou. Vai aparecer aqui várias coisas, né? Naruto clássico. E aqui, ó, Naruto clássico dublado. Então, vamos clicar no dublado. Aí, digamos que você quer, é, sempre assistir ele, em vez de você pesquisar, você clica nesse coraçãozinho aqui, ó. Pronto, você já deixou ele as favoritas, né? Aqui, se você quiser ver episódios, é isso aí, ó, tá? De baixo pra cima, tá? Então, aqui, ó. Primeiro episódio, segundo, assim, vai que vai assistindo, né, rapaziada? Se você quiser baixar também, mano, é fácil. Você clica em cima do episódio que você quer. Aí, aqui, você simplesmente tá interno em assistir, né? Externo seria cartão interno, você vai armazenamento interno. Mas, aqui, você sabe se você quer assistir ou baixar. Aí, você clica aqui, ok. Pronto, espera baixar. Ou então, deixa aqui, ó. Deixa ele que tá aqui. Clica em ok e continua aí e fica assistindo, né, galera? Aí, aqui, mostra azul, porque é o vídeo que você já assistiu, né? Então, você não vai se confundir caso você sair ou voltar. Aí, por exemplo, aqui, ó. Você parou no episódio 4. Você saiu, voltou depois de um tempo. Aí, aqui tá, episódio 4, você continua, entendeu, rapaziada? Bom, vamos voltar aqui, ó. É sempre que você entrar no aplicativo, você vem aqui em favoritos. E seus animes favoritos estão aqui, né? Bem mais rápido e fácil, né, galera? Lembrando, tem, tipo, muito, muito, muito mesmo animes. Muito crime, velho. Tanta coisa que eu nem faço, sei lá, tipo aqui, ó, dublado. Se eu questione o animes dublado, cadê? Deixa eu procurar aqui. Não, não. Calma aí, galera. Vamos ver aqui, animes dublado, né? Poxa, cadê? Aqui, galera, animes dublado. E aqui que está todos os animes que tem aqui, né, mano? Dublado. Tipo, é muito insano, velho. Tem muita coisa. Olha só quanto animes, galera. Falar a verdade pra vocês, não conheço, tipo, quase nada de animes. Só assisti Naruto completo. E gosto de... É... Super 11. E só, né? E assisti Oni Push Man também. Tirando isso, e Pokémon Dragon Ball não sou muito chegado também. Mas, enfim, rapaziada. É... O aplicativo que eu queria mostrar pra vocês era esse. Sejam felizes aí assistindo seus animes, né? Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Desse aplicativo aí que eu trouxe pra vocês. Eu usava ele há um bom tempo. Mas eu nunca tinha trazido esse tutorial e... Hoje vem na minha cabeça, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, então. Valeu. Tchau.